Nos últimos meses, o Rio Pequeno atingiu o nível mais baixo da história e para manter o abastecimento na cidade, o Saai teve que alugar uma bomba extra para fazer a captação. A nova estação de bombeamento vai custar mais de 1 milhão e 200 mil reais e está sendo erguida abaixo do nível do leito do rio. Nós estamos exatamente no ponto onde é feita a captação de água que abastece toda a cidade de Linhares. Por causa do baixo nível do Rio Pequeno, a empresa que faz a captação de água teve muita dificuldade para abastecer a região. Uma nova estação está sendo construída para aumentar a capacidade de captação de água que abastece toda a cidade de Linhares. À medida que a cidade fica mais próxima, mais problemas para o rio. A quantidade de lixo recolhida só aumenta. Isopor, garrafas PET, embalagens Tetra Park, sacolas e até um estofado foi retirado destas águas. O rio que deveria estar bem protegido é usado como depósito de lixo e entulho pelos moradores. Já no final da nossa expedição pelo Rio Pequeno, a gente vê ao fundo já o Rio Doce, onde o Rio Pequeno deságua. E este é um dos pontos mais críticos da nossa expedição, onde a gente realmente percebe o grande acúmulo de lixo jogado à beira do rio. Já nos metros finais da nossa descida, uma pausa para recolher a grande quantidade de lixo em meio à vegetação. Mesmo em condições tão extremas, nós encontramos um exemplo de que a natureza consegue se regenerar. Em pedaços de isopor surge uma espécie de planta. É impressionante a versatilidade da natureza, que no meio da poluição ela consegue se manter, se regenerar. Aqui é um exemplo de uma plantinha. Aqui no isopor, que abandonaram no rio, surgiu essa plantinha e a gente vê aqui a raiz embaixo e a parte aérea por cima. Já bem pertinho do encontro com o Rio Doce, o Juparanamirim, ou Rio Pequeno, sofre ainda mais um duro golpe. As construções avançam até o limite da margem, que deveria estar protegida pela vegetação. O lixo e o esgoto da maioria das casas são despejados no rio sem qualquer pudor.